A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo. Vem programado pra você curtir em todo o Brasil. O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas. E a falta sobre ele. Veja ele aí. Limpou bem, vai levando. Vai chutar ou vai cruzar. Vai chutar ou vai cruzar. Bateu pro gol. Afita o árbitro, fim de papo no primeiro tempo. Substituição em tempo. Tudo pronto. Autoriza, começa o segundo tempo. Na tela da Globo, a partir de agora pra você. Camisa 14. Público presente na partida de hoje. 62 mil e cinco espectadores. Se apresenta, ele toca. Boa bola. Ergueu a cabeça. Bate pro gol. Que golaço. Gol. Pado hoje, tá dando certo. Com essas modificações todas, vamos identificando aí os posicionamentos hoje. Procura jogar. Talvez a última bola não há mais tempo pra lá.